Um ano do nosso gabinete digital, uma experiência bem sucedida, já premiada e reconhecida aqui no país e também no exterior, que enche de orgulho todos os gaúchos, como uma forma democrática de aproximação do governador, do governo com a sociedade. Nós teremos agora brevemente um grande evento com o Richard Stallman, que é uma figura exponencial desta questão relacionada com a comunicação digital e, portanto, com a democracia nas redes. Viva o nosso gabinete digital!